A questão das creches é prioridade no nosso governo. Eu fui o prefeito que mais criou vaga em creches na história de Ubatuba. Agora, essa nova realidade da pandemia, mas também do teto de gastos sociais vai fazer com que o prefeito precise estudar o financiamento dessas novas creches com recursos próprios, com a taxa de preservação ambiental que vai ser instalada, mas também lutar junto ao governo federal e ao governo estadual para que eles participem dessa questão do financiamento das vagas em creches e mais ainda, de toda a área da educação. Falando sobre educação, vamos iniciar um trabalho muito forte na questão da educação à distância, as famosas faculdades para dar oportunidade a todos os nossos jogos. Enquanto nós não tenhamos fisicamente uma aqui na cidade, nós vamos ter pelas redes sociais. Um outro trabalho que nós vamos fazer com muito dinamismo e respeitando toda a população é buscar junto às obras da cidade a construção de creches, para que a gente atenda a toda uma demanda. Vamos intensificar os horários para que as mães que trabalhem à noite tenham a oportunidade de colocar seus timos dentro das creches. Esse é o nosso compromisso. Olá meus amigos, os investimentos exigidos por lei na educação é de 25% do orçamento, hoje próximo a 100 milhões de reais. Gerindo esse valor com seriedade e profissionalismo, acredito sim que é possível realizar construções de novas creches, adequando o número de creches ao número real de alunos. Planejamento em cima de estudos com projetos bem elaborados, é possível receber verbas federais. Como uma maior transparência no uso dos valores do Fundep, sempre ouvindo nossos pais e mestres, garanto que o futuro de nossas crianças estará muito bem assegurado. Muito boa essa pergunta, nós temos que ver primeiro como vai ser a volta às aulas em 2021. Nós temos que ter os cuidados devidos com as crianças em relação ao distanciamento social e temos também que ter cuidado com professores e funcionários. Isso vai ser uma prioridade no nosso governo dar essa atenção. Vamos aumentar o número de vagas e diminuir o déficit. Para isso nós vamos criar concurso público para ter mais profissionais, vamos adequar a carga horária desses profissionais que atuam, porque nós vamos abrir as creches aos fins de semana. Isso é fundamental, isso é compromisso. Olá, Ubatuba. Sou Flávia Pascoal, candidata à prefeita. E hoje vamos falar a respeito da primeira infância e da educação infantil. Quando fui vereadora, fui autora de uma lei onde Ubatuba tem a obrigatoriedade de criar o plano municipal da primeira infância para planejar todas as ações ligadas à primeira infância. Para isso, vamos planejar a construção de mais creches e zerar a lista de espera. E também agora, na volta às aulas, depois da pandemia, vamos estar seguindo todos os protocolos sanitários que o Ministério da Saúde pregoniza. A questão do Covid-19 é uma realidade e nossas escolas foram fechadas. Mas logo em breve tudo voltará ao normal. Temos a demanda de vagas em creches e educação infantil, que é uma questão de planejamento e organização. Muitas crianças hoje estão fora da escola por falta dessa organização, desse planejamento. Pretendemos fazer o levantamento das necessidades e implantá-las no município, seja por uma ampliação de uma creche de uma escola ou de um aluguel de uma casa nova para comportá-las. Uma das coisas mais importantes que eu acho é a criança. Então nós temos que investir na criança. Fazendo o quê? Creche em todos os bairros de Ubatuba. Como fazer isso? Fazendo uma boa gestão e não devendo recursos da educação. Apesar das polêmicas que envolvem o Covid-19, a nossa posição, a posição da Prefeitura Coletiva de Ubatuba, é que enquanto não houver uma vacina eficaz, as crianças devem permanecer em casa. Não haverá retomada das aulas enquanto não houver uma vacina eficaz, em respeito às crianças, aos pais e aos profissionais de educação. O Covid-19 é uma realidade que mudou o mundo. Nossas cidades litorâneas têm necessidades muito diferentes. Nosso povo precisa de uma estrutura aos finais de semana, em especial nas creches, para que seus familiares terem o sustento e trabalhar. Na Caçandoca tem uma escola fechada e sem uso há anos. É um absurdo. A BNCC instituiu novas 10 bases para educação e todas elas têm como fundamento a tecnologia. Pensando no futuro, nossas crianças vão ter educação financeira, educação geek, aula de informática e aula caissária e ambiental. Eles são futuros, empresários, investidores e turismólogos. Enfim, vamos trabalhar o presente e o futuro da nossa cidade, a partir de 1º de janeiro. Mais do que projetos, nós temos ações sendo executadas. Quanto à questão da Covid, determinei as escolas já estão realizando adequações para a volta às aulas com total segurança para as crianças e também para os profissionais da rede de ensino. Uma pesquisa revelou que mais de 80% dos pais ainda estão inseguros de enviar seus filhos para as escolas. Sobre vagas, nos últimos 4 anos criamos cerca de mil novas vagas em creche. A fila hoje é de 400 crianças. E olha que legal, esta fila será zerada muito em breve com a conclusão das obras das creches dos bairros Estufa 2, Jardim Carolina e também do Corcovado. É claro que no próximo ano, na retomada das aulas, todos os protocolos sanitários serão observados. Agora, quando se fala em educação, principalmente em educação infantil, é covardia comparar o período em que fui secretário com o que nós estamos vivendo hoje. Por quê? No meu período, nós criamos mais de 1.500 vagas de creche. Isso é um compromisso meu. Por quê? Eu sempre disse isso. Não se cria uma única vaga de creche com dinheiro desperdiçado. Bem, ao contrário. Precisamos fazer todos os esforços, cortando cargos, cortando gastos, cortando desperdícios, para que esse dinheiro seja bem canalizado, atendendo bem a educação infantil. Esse é mais um compromisso meu. Sabemos que temos uma demanda crescente no município, frente à disponibilidade de vagas em toda a rede. Com a vinda do Covid-19, tivemos que nos adaptar a um novo formato, onde os professores trocaram o GIS pelas telas de computadores. Nosso desafio será incentivá-los a retornarem às salas de aula presenciais, com cursos extracurriculares e atividades físicas, respeitando as exigências sanitárias em toda a rede municipal. Implantaremos um programa de compra de vagas nas creches e escolas particulares. Implantaremos um programa de compra de vagas que se aprescou. No ramo de compra de vagas. Implantaremos um programa de compra de vagas que se aprescou.